A moto tem placa de timon no Maranhão e segundo a polícia, ela foi roubada em setembro deste ano. O veículo foi totalmente desmanchado. Os policiais estavam na ocorrência de um afogamento na Vila Cristalina, zona norte de Teresina, e acharam sem querer a motocicleta. A carcaça da moto recuperada pelos policiais do 9º Batalhão foi encontrada neste matagal, mais precisamente dentro daquele local abandonado. Terminou a gente indo deslocamento para essa ocorrência do afogamento, nos deparando com essa motocicleta que, após a consulta feita, ela é produto de furto. E agora vamos levar para a Polinta para tomar as providências junto ao proprietário. Até o momento não tem nenhum suspeito? Não, não. Aqui já foi encontrada assim, abandonada. E aí as pessoas costumam não informar por temerem represálias.